Música Primeiro de janeiro de 2013, prefeito, qual é a sensação agora de ir entregando o cargo depois de oito anos de mandato? É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de agradecimento a toda a população cidrolandense que me deu mais essa oportunidade de ficar aqui por oito anos. Nesses oito anos onde pudemos realizar serviços, obras assim da maior importância para a nossa cidade, para o nosso município e sempre o fizemos, procuramos fazer o melhor através da nossa equipe, através dos nossos apoiadores aos quais eu agradeço muito agora também a nossa equipe de secretários, diretores, todos os servidores que nos ajudaram durante esses oito anos. Mas o grande agradecimento é a população cidrolandense que confiou em mim todos esses anos e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de realizar obras da maior importância para a nossa cidade, para o nosso município sempre procurando me relacionar muito bem com todas as pessoas, aqueles que têm responsabilidade com o município aqueles que têm possibilidade de nos ajudar também e normalmente, como aconteceu nesses quatro mandatos que nós tivemos aquela questão política, aquela perseguição, essas coisas nunca foi bandeira nossa. Eu sempre preguei a paz, sempre gostei de trabalhar com tranquilidade assim e dar tranquilidade para as pessoas, para a sociedade trabalhar também. Então hoje, além de parabenizar a todos os cidrolandenses, desejar um feliz ano novo para todos, eu quero agradecer e muito essa oportunidade que eu tive por oito anos. E também estou aqui aguardando para dar posse, mesmo que interinamente, para o vereador Pérez que foi eleito presidente da Câmara e por esses três, ou não sei quanto tempo, vai ficar diante do executivo municipal. desejo a ele boa sorte, sucesso e que corresponda como ele tem cabeça, tem condição, tem qualidades assim para fazer um bom trabalho durante esses três meses, porque uma interinidade não é muito fácil, às vezes você fica de mão amarrada para dar andamento em projetos maiores. Mas pode começar muita coisa, né? Então desejo a ele muito sucesso. No primeiro momento, o que o senhor vai estar deixando em termos de... para ações emergenciais aqui, o que o senhor acha que... em que situação a prefeitura vai estar para ele administrar esse período interinidade? Olha, eu acho que cidrolandia pode dar continuidade em trabalhos, em todas as frentes, em todas as ações, ele não vai ter solução de continuidade assim que vai atrapalhá-lo em momento nenhum. Eu acho que a prefeitura, mesmo que nós tivemos essa... essa recessão durante esse ano, baixou muito a nossa arrecadação, perdemos 6, 7 milhões aí durante esse ano do nosso orçamento. Então, mas isso vai recuperar, tem 2003, 2014 e vai recuperar. Inclusive, a prefeitura, infelizmente, nós pagamos o 13º, a folha de dezembro nós não conseguimos, mas nós podemos contar também com uma parte da receita de janeiro, eu acho que vai poder cumprir com isso. E fora isso, também, há um movimento das prefeituras, no estado todo, eu acho que até no país todo, que vão recorrer contra a União pelas perdas que nós tivemos nas nossas receitas. A Cidrolandia vai estar também com essa... junto, engajado nesse processo de execução contra a União, por conta de nos ter tirado bastante receita. O senhor agora, com essa eleição iminente, eleição suplementar, vai ter como tirar férias, vai daqui a pouco voltar as turbinas para entrar na campanha de vez também? É, exatamente. Eu acho que se a gente puder descansar uns dias, isso faz bem, faz bem para a saúde, faz bem para o ser humano, para a família, para tudo. Mas, com certeza, como vai ter um segundo processo eleitoral, e a gente, como engajado que está, porque eu fiquei fora dos processos eleitorais de Cidrolandia, só de 93 até 2000. Mas, de 2000 para cá, em todos que estiveram ou concorrendo diretamente, ou indiretamente, eu sempre estive engajado. E, claro, que nesse próximo, vou estar engajado também. A gente tem os companheiros, tem o partido, tem o diretório, tem até uma conclamação popular, assim, para que a gente esteja participando. E eu agradeço mais uma vez os hidrolandeses por essa razão.